A gravação da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer já está com o Instituto Nacional de Criminalística vinculada à Polícia Federal. O presidente passou o dia com apoiadores em reuniões que prosseguem agora à noite e manifestantes saíram às ruas. Pelo menos 10 capitais tiveram protestos pedindo a renúncia do presidente Michel Temer neste domingo. As manifestações tiveram pouca adesão. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram no vão livre do MASP. Já em Brasília, o presidente se encontrou no Palácio do Jaburu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o secretário-geral da presidência, Moreira Franco, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. As reuniões se estenderam à tarde no Palácio da Alvorada, que teve a segurança reforçada. No sábado, Michel Temer protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão do inquérito aberto para investigá-lo. Já o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao tribunal uma manifestação pedindo a continuidade da investigação. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, determinou que para tirar qualquer dúvida em relação a uma possível manipulação dos áudios, que sejam periciados no menor prazo possível. Fachin também solicitou à presidência do STF que, assim que saia o resultado da perícia, o pedido de suspensão do inquérito seja julgado pelo plenário da corte. A Polícia Federal recebeu os áudios, mas solicitou à Procuradoria da República acesso ao equipamento que fez as gravações originais, e por isso não estipulou o prazo para a conclusão da perícia. Os aliados mais próximos passaram o fim de semana em Brasília. Eles acreditam que a crise está se dissipando e que ainda há espaço para aprovar as reformas no Congresso. O calendário está mantido. Devemos votar a reforma previdenciária última semana de maio, a primeira de junho, a trabalhista no Senado em junho. As reformas são fundamentais. O PSB anunciou o rompimento com o governo e o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, filiado ao partido, não confirmou se entregará o cargo. Já a cúpula do PSDB cancelou a reunião marcada para o fim da tarde de hoje, quando seria decidida a permanência do partido no governo. Como se não bastasse a avalanche provocada pela delação feita pelos donos da JBS, Temer tem agora mais uma pedra no sapato. O presidente terá que conseguir apoio para tentar frear a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, que pretende protocolar aqui na Câmara dos Deputados pedido de impeachment contra o presidente. A decisão foi tomada pelo Conselho da Ordem nessa madrugada, depois de uma sessão de oito horas. Dos 27 representantes dos estados e também do Distrito Federal, 25 votaram favoráveis ao impedimento do presidente.